E aí galera do Me Salva, sejam muito bem-vindos ao módulo de termodinâmica. Vamos começar então entendendo o que é a termodinâmica. A termodinâmica é um ramo da fisico-química que principalmente estuda as transformações de energia. Elas vão ter diversas formas de energia que a gente vai estar vendo ao longo das aulas e como elas se transformam, o que acontece quando essa energia é transformada também. O que vai dar para entender então? A gente vai entender as relações entre temperatura, calor, trabalho e outras formas de energia. Com o decorrer das aulas isso vai ficando mais claro. Também a termodinâmica explica por que as reações químicas ocorrem. A gente vai entender que a termodinâmica explica uma coisa muito importante que é a espontaneidade. Vou até escrever aqui. Espontaneidade de processos. A termodinâmica vai ser capaz de explicar então se um processo ocorre ou não, se ele é um processo espontâneo. Então eu vou, sem mais delongas, começar a estudar a termodinâmica. Beleza? Então vamos começar com alguns conceitos básicos que vão ser importantes para a gente poder estudar o que a gente quiser depois. Para dar um exemplo aqui, eu desenhei o que acontece quando a gente faz fundir. Um fundir de chocolate no caso. A gente bota lá a nossa barra de chocolate e os outros ingredientes dentro de uma tigela ou de uma panela e faz o que a gente chama de banho-maria. O que eu quero mostrar para vocês com esse exemplo aqui? Eu quero entrar com o conceito de sistema. O sistema, quando a gente fala em sistema, a gente está falando sobre a região que a gente está interessado em estudar. Então quando a gente olha para esse exemplo, o nosso sistema, assim, vamos pensar o seguinte, qual é a finalidade desse processo aqui? É derreter o chocolate, tá? Então quem a gente está interessado em entender o que acontece? É o chocolate. Então o chocolate seria o nosso sistema, tá? Então o sistema aqui... ...seria o chocolate. Outro conceito importante de saber é o conceito de vizinhança. A vizinhança nada mais é que justamente aquilo que está ao lado do sistema, né? O que faz fronteira com o sistema, tá? Então nesse caso, a nossa vizinhança seria esse banho-marinha. Maria? Vizinhança seria a água, tá? Porque é ela que está trocando aí, vai estar esquentando o nosso chocolate, tá? O que também é importante a gente saber? Existe algo que a gente chama de fronteira. Que é justamente, então, a divisão entre o sistema e a vizinhança. Tá? Que nesse caso seria, então, a nossa panela, a nossa tigela. E outra coisa que a gente tem que saber é o universo, tá? O universo... Ele é nada mais, nada menos do que tudo. Ou seja, o sistema... ...mais a vizinhança. Tá? Então esses conceitos aí a gente tem que ter bem claros, tá? O sistema é aquilo que a gente quer estudar, tá? Aqui está a definição. O sistema, então, é a região na qual estamos interessados. Por exemplo, um recipiente contendo um gás, um becker com ácido ou uma mistura reacional. A vizinhança é a região que faz fronteira com o sistema. Como exemplo, então, a gente tem o banho-maria ou o ar ambiente, dependendo do processo, né? Então, esses dois conceitos aí temos que ter bem claros, né? Então, beleza. Vamos para o próximo. Quais são os tipos de sistema que a gente vai ter? Aqui eu desenhei, tá? Três tipos de aquecimento de água, vamos dizer assim. Aqui primeiro a gente tem... Opa, vou ajeitar aqui. A gente tem primeiro, então, uma panela, tá? Uma chaleira e depois uma garrafa térmica, tá? O que acontece quando a gente começa a esquentar a nossa água nessa chaleira... Perdão, nessa panela que está aberta? Ela vai começar a borbulhar aqui, vai evaporar e vai embora, tá? Ela vai sair fora da nossa panela e a gente vai perder essa água, tá bom? Quando a gente começar a esquentar aqui na nossa chaleira, o que vai acontecer? Ela vai começar a evaporar e tudo vai ficar dentro da chaleira, tá? A gente não vai perder a água, tá? Como vapor. Na garrafa térmica, por outro lado, a gente já colocou a nossa água quente e ela está ali dentro sem trocar, sem perder calor, ou seja, sem esfriar e sem perder massa para nenhum lugar. Então, quais são as características desses três exemplos aqui? Nesse primeiro, a gente vai ter tanto uma troca de massa entre o sistema e a vizinhança, no caso, o sistema é a água, né? A vizinhança seria o ar. Então, a gente está trocando massa, tá? A gente está trocando nos dois sentidos, né? Essa seria a característica. Massa. E está trocando energia aqui embaixo, porque a gente está aquecendo por uma fonte externa, né? Então, aqui a gente está trocando energia. Nesse outro exemplo da chaleira, a gente só está trocando energia, tá? Porque a gente não está perdendo massa para a vizinhança. Aqui, no caso da garrafa térmica, a gente não está trocando nem massa nem energia, tá bom? Então, quais são os tipos de sistemas que a gente tem, para resumir? Esse primeiro sistema, onde a gente tem troca tanto de massa quanto de energia, ele é chamado de sistema aberto, tá? Aberto. E é bem intuitivo, né? Ele está aberto, então a gente troca tudo, vamos dizer assim. Sistema aberto. O sistema onde a gente só tem troca de energia sem ter troca de massa com a vizinhança, é um sistema fechado, certo? Só troca energia, o sistema fechado não troca massa com a vizinhança. Já a garrafa térmica, onde não tem troca nem de energia nem de massa, é um sistema isolado, tá bom? E esses três tipos de sistema, eles são muito característicos e vão determinar várias coisas aí que a gente vai estar vendo, então, com o decorrer das nossas aulas, tá? Então, beleza. Deu para entender aí os nossos tipos de sistema. Agora, vamos entender quais são as propriedades que a gente pode ter, tá? Do sistema. A gente tem as chamadas propriedades extensivas e propriedades intensivas. Quais são as diferenças, né? Qual é a característica de cada uma delas? As propriedades extensivas, elas dependem do tamanho do sistema. Como assim? Quer dizer que quanto maior o meu sistema, ou menor, o valor dessa minha propriedade vai variar, tá? Ele não vai ser o mesmo valor ao longo do sistema inteiro, tá? Desculpa, ele não vai ter o mesmo valor dependendo do tamanho do sistema. Se eu tiver um sistema maior, eu vou ter um valor. E se eu tiver um menor, eu vou ter um valor diferente, tá? Quais exemplos a gente pode ter para esse tipo de propriedade, tá? A gente pode ter a massa do sistema, claro. Quanto maior o sistema, mais massa eu vou ter. A gente pode ter o volume do sistema, o número de mols do sistema, a quantidade de energia, e aí a gente tem vários tipos de energia, que a gente vai ver, então, na sequência, tá? E esses são alguns exemplos de propriedades extensivas, então, tá? É bem intuitivo. Quanto maior o sistema, mais massa eu tenho, mais volume eu tenho, tá? Beleza? E a propriedade intensiva? Então, meio que por eliminação, a gente sabe que ela, então, vai independer do tamanho do sistema. Tá? É o oposto. Sistema. E esse tipo de variável, quem é, né? Esse tipo de propriedade. São as propriedades que não importa onde a gente olhar no nosso sistema, vai ter o mesmo valor. Se o nosso sistema crescer, dobrar de tamanho, ele vai continuar tendo o mesmo valor. Por exemplo, a pressão, se eu tiver um quilo de água ou de vapor, sei lá, e tiver o dobro de massa, claro, daí vai depender do volume, mas a pressão vai ser a mesma, tá? A pressão, a temperatura, a densidade também, tá? A composição ou a fração molar dos meus componentes, tá? Se eu dobrar, ou seja, vai ser como se fosse uma proporção, né? Se eu dobrar o tamanho do sistema, a composição vai continuar sendo a mesma, tá? Vamos ver aí um exemplo disso, então. Aqui eu tenho um bloco de gelo, tá? E ele tem, nesse exemplo aqui, eu peguei um bloco de 1 metro cúbico. Então, esse bloco, ele tem uma temperatura de 0 graus, tá? A densidade dele é de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Se eu tenho 1 metro cúbico, então eu vou ter 900 quilos de gelo, tá? O que vai acontecer se eu pegar, por exemplo, e quebrar, tá? Esse meu bloco de gelo e pegar um cantinho dele, tá? Só um cantinho, não vou pegar ele inteiro. O que vai acontecer? Eu vou ter o meu bloquinho aqui, tá? Qual vai ser a temperatura do meu bloco de gelo aí, nesse meu cubo de gelo, vamos dizer assim? A temperatura agora vai continuar sendo 0 graus. Porque ela é uma propriedade intensiva, ela não depende do tamanho do meu sistema. A densidade também. A densidade vai continuar sendo de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Porque ela também é uma propriedade intensiva. Já o volume, vou desenhar de outra cor aqui para realçar. O volume não vai mais ser de 1 metro cúbico, porque eu peguei só um pedacinho. Vai ser, sei lá, 1 centímetro cúbico, tá? A massa também. Até porque ela depende, como a gente tem o volume e a densidade, né? A massa está relacionada aí, ela vai ser de 0,9 gramas, tá? Porque eu só estou pegando um pedaço do meu sistema. Então, aqui é um bom exemplo para a gente ver qual a diferença entre esse tipo de propriedade, tá? Se eu pegar um pedaço do meu sistema, algumas propriedades vão ter os mesmos valores e outras não. Tá bom? Então, aqui temos mais um conceito agora, que é o conceito de estado. O estado é caracterizado por uma situação de equilíbrio em que as propriedades macroscópicas do sistema não se alteram. Como assim? É como se eu pegasse e tirasse uma foto do meu sistema, então, no momento que ele está em equilíbrio. Ele vai ter várias propriedades macroscópicas aí que vão estar congeladas, tá? Não interessa, vai passar o tempo, se ele estiver em equilíbrio, né? Se for um estado de equilíbrio. Então, essas propriedades não vão se alterar, tá? O estado é como se fosse um instante da minha situação, tá? Um instante do meu processo, sei lá, tá? Então, outra coisa importante que está aqui, tá? São as propriedades macroscópicas do sistema. A gente tem um nome especial porque elas são realmente muito importantes, tá? As propriedades macroscópicas do sistema são as funções de estado, tá? Como o nome delas já diz, elas são funções do estado. Então, dependendo do estado, elas vão ter diversos valores, tá? E elas vão ser, então, característica desse estado. As funções de estado não vão se alterar no meu estado, tá bom? Quais são outras coisas aqui que são importantes sobre as funções de estado? As alterações das funções de estado só dependem dos estados inicial e final, e não do caminho. Ou seja, não vai fazer diferença como eu cheguei num estado diferente do que eu estou, e sim o estado inicial e o estado final, tá? Elas não vão variar conforme o caminho que eu tomar na minha transformação, tá? Isso é realmente muito importante, tá? As funções de estado são todas caracterizadas por isso. Só dependem do estado inicial e final, tá? Não dependem do caminho. E também, as funções de estado são interrelacionadas. Normalmente, então, a gente vai ter alguma equação para descrever elas, e elas vão relacionar funções de estado. Posso dar um exemplo aqui disso. Vocês já viram aí nas nossas aulas de gases, a equação dos gases reais, PV igual a NRT, tá? Aqui estamos relacionando algumas funções de estado, que seria a pressão, o volume e a temperatura, tá? Essas equações, então, vão ajudar a gente a relacionar essas funções de estado. E como eu falei, não se esqueçam disso, as funções de estado não dependem do caminho, só do estado inicial e final. Certo, pessoal? Fiquem ligados aí para a gente dar sequência ao nosso estudo da termodinâmica, então. Muito obrigado! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí